Oi gente, eu estou aqui na cidade de Pátio, parei aqui nesse lugar abençoado, conhecido como a Cruz da Menina. Quem não conhece, eu convido vocês que vêm aqui na cidade de Pátio, na Paraíba, dê uma paradinha para conhecer esse lugar abençoado. Comprem também esse livrinho aqui, que vem falando um pouco da história da Cruz da Menina. É isso aí gente, eu preferi narrar esse vídeo aqui para vocês, por conta da qualidade de áudio. Dessa vez um vídeo um pouco diferente aqui no nosso canal, um vídeo que eu resolvi fazer para vocês aqui, uma curiosidade, uma história bem legal, que eu conheci nos meus passeios aqui no Nordeste. E me deparei com essa história aqui em Pátio, na Paraíba, a história da Cruz da Menina e fui visitá-la. Que fica localizado em Pátio, na Paraíba. A abençoada Cruz da Menina e fui visitada por todos os romeiros e seguidores de várias religiões. Cruz da Menina Cruz da Menina Dessa, filha de retirantes e conhecida apenas por Francisca. A menina lhes fora dada, em uma das maiores secas da história, como única forma encontrada por seus pais de livrá-la da fome que assolava as famílias nômades, as quais viviam em um verdadeiro estado de miséria. Absalão teria a missão de manter em funcionamento o equipamento que fornecia iluminação noturna à cidade. Sua esposa, por si não uma bela mulher, trazia consigo um gênio forte e desumano, transformando a criança em presa fácil, explorada no trabalho e submetida a constantes sessões de tortura. Se por um lado não concordava, o homem do motor da luz aceitava as referidas práticas e, aos poucos, a tragédia passava a ser apenas uma questão de tempo. Em 10 de outubro de 1923, por volta das 18, cumprindo uma trajetória diária, Dumila saiu de casa e seguiu o encontro do esposo, determinando a inocente que após lavar a louça fosse dormir. Atraída pela algazarra das crianças, a pobre menina, após cumprir a tarefa, abre a janela e fica a contemplar as brincadeiras. O sono bate, displicentemente, deita esquecendo-se de fechar a janela, o que seria o álibi de Dumila, para espancá-la de forma brutal, utilizando-se da trava de madeira usada como tarâmela, culminado com o massacre. Com o crime, em plena madrugada, é traçado o plano de desova e a distorção da verdade. Absalão buscava um meio de livrar-se do corpo da menina, contratando uma viagem no caminhão de Zé Vicente, cujo motorista era conhecido como Ibu e morava na mesma artéria. Francisca era levada em saco de estopa e foi jogada no sítio Trapiá. No dia seguinte, enquanto Dumila espalhava que Francisca havia desaparecido, o esposo encenava uma procura frustrada. Em 13 de outubro, o agricultor Inácio Lázaro se depara com os restos mortais da menina Francisca. Tratou de registrar o fato junto ao delegado Antônio Fragoso, que substituía o titular Vicente Jansen, o qual determinou a transferência do cadáver até a delegacia onde foi feito o reconhecimento logo após o enterro. A essas alturas, os boatos na cidade já não deixavam nenhuma dúvida quanto à autoria do assassinato de Francisca. Que teve entre outros ferimentos o crânio fracturado e um dos braços quebrados. Protegido por grandes nomes da política o casal não chegou a ser preso, mas não suportando a revolta popular teve que se transferir para a cidade de Campina Grande. No local onde encontrou o corpo da criança, o Rurícola fincou uma cruz de madeira, a qual passou a servir de orientação. As pessoas que por ali passavam mantendo uma tradição religiosa, rezavam em sufragio da alma de inocente. Certo dia, o agricultor José Justino do Nascimento, meditando sobre a grande seca que abalava a região, resolveu endereçar um pedido a Deus por intermédio da pequena mártir. Bem próximo do local, cavou uma cacimba e encontrou água suficiente para salvar o seu rebando. Como pagamento da promessa, construiu uma capela em memória de Francisca, a qual foi inaugurada em 25 de abril de 1929. Com a conclusão da igrejinha, começava a rumaria que mais tarde seria o ponto de maior convergência de peregrinos e fiéis do Estado da Paraíba. Entre os possíveis milagres atribuídos à menina Francisca, o mais surpreendente foi narrado por um americano que veio a patos trazendo uma réplica dos seus pés, na época em que sofria de uma grave doença. Dona Odília, moradora do sítio Trapiá, que zelou a capela por mais de 50 anos, sempre contava o fato com muita emoção. Segundo ela, este cidadão dos Estados Unidos, havia sonhado com a criança, informando que a sua cura estaria em patos e para tanto bastaria que através da fé prometesse que levaria o devoto até o local. Pacto firmado, graça alcançada e promessa paga. Somente 11 anos depois do crime, graças à determinação do juiz Luiz Beltrão, que desengavetou o processo e mandou que os dois fossem presos em Campina Grande, aconteceu o primeiro julgamento do casal, no dia 15 de junho de 1934, com a absolvição. Em 24 de outubro, o casal voltou ao Banco dos Réus e a decisão anterior se repetiu, provocando mais um pedido de anulação pela acusação. Finalmente, o último júri em 05 de junho de 1935. Mesmo sendo inocentado pela justiça, o casal jamais foi perdoado pela população.